Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo bem rapidinho, eu tô aqui no meu banheiro e eu vi uma dica no Instagram, dicas de casa com K, tá? Dicas de casa com K. Eu vi essa dica em alguns Instagrams, eu não sei se foi o Instagram dicas de casa que inventou, tá? Mas eu vi em alguns Instagrams já fazendo esse teste aqui e deu super certo, eu amei, tá? Eu não sou de gravar dicas no meu canal, dicas de casa, eu deixo isso pras meninas que já tem canal, que já são feras nisso, como o canal Dicas da Kel. Se vocês quiserem ver todas essas dicas legais assim, tem no canal Dicas da Kel, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês irem lá visitar, tá? Então a Kel faz vários testes assim, a Kel tem um canal que faz todas essas dicas incríveis pra nossa casa e pro dia a dia nosso, gente. Aqui vocês podem usar, gente, é pro banheiro ficar bem cheiroso, tá? E o que que faz? Quando você dá descarga, o cheiro já vai exalar. Outra dica, gente, nunca dê descarga com a tampa do vaso aberta, tá? Nunca dê descarga em anti-higiênico, todas as bactérias sobem, pega em toalha de rosto, toalha de banho, escova de dente. Então essa é outra dica, que não dê descarga nunca com a tampa do vaso aberta, tá? Sempre fechado. Eu vou fazer com os dois e vou mostrar pra vocês que é muito legal, é simples, gente, não tem segredo. Então vou usar esse comfort aqui, pode usar amaciante que vocês tiverem em casa, tá? Não precisa ser intenso, não precisa ser marca boa, pode ser o que vocês têm em casa. Então, pro seu banheiro ficar cheiroso e acabar com a nhaca de vez, vocês vão fazer isso aqui, ó. Quem tem, quase todo mundo tem esse banheiro, o banheiro que tem essa caixa de água aqui, né? Então vocês vão erguer isso aqui, ó, vão tirar com cuidado, né? Vão colocar, depositar aqui em cima mesmo, ali fica a bomba d'água. Deixa eu abrir aqui que eu mostro pra vocês. Não tem segredo, aí cada vez que você der descarga, que você sair do seu banheiro, você lembrar, coloque isso aqui. Já deixa um, já deixa um que você gostar, ou desinfetante, ou amaciante, compra um já pra isso e deixa no cantinho do seu banheiro, assim, em algum cantinho, que aí quando você dá descarga é só tirar isso aqui e colocar o próximo, e colocar mais um pouco pra próxima descarga, tá? Eu vou colocar um tanto aqui a olho, é o tanto que vocês quiserem. Vocês podem colocar, tipo, a medida mais ou menos, uma xícara, uma xícara, duas xícaras de amaciante. Hoje, vou usar isso aqui, ó, então aqui tá, né, a minha caixa de descarga, ó, tá ali. Eu vou colocar olho, ó, pode colocar, gente. Tá vendo, ó? Tô com medo, vou segurar aqui o celular pra ele não cair, tá? Eu vou colocar, sim, esse tanto, tá? Tá vendo ali, ó? O amaciante, geralmente, ele vai descer um pouco, vai ficar lá embaixo, tá? Se você quiser usar uma varinha, alguma coisa pra mexer, pode mexer, mas não há necessidade, tá? Deixa isso aqui. Quando você der descarga, você vai sentir um cheiro tão bom, por mais que seu cocô tiver podre, você vai sentir um cheiro muito bom, porque isso aqui é incrível. Vou fazer do amaciante e vou colocar com desinfetante também, tá? Então, eu vou dar uma descarga. Vocês não vão sentir o cheiro, é uma coisa que não dá pra mim mostrar pra vocês que vocês vão sentir o cheiro ou não. O cheiro que fica, gente. É muito legal essa dica, muito mesmo, ó. Às vezes nem vai descer tudo, você quiser mexer, ó, vai ficar lá. Pronto, desceu. Gente, é muito incrível. O cheiro que tá aqui é maravilhoso, o cheiro que sobe. Não precisa tirar essa tampa pra dar descarga, tá? Eu só tô mostrando porque eu tô gravando, mas é com a caixa fechada mesmo, tá? Vocês vão fazer. Vou deixar a caixa encher novamente. E aí eu vou colocar o desinfetante e já vou deixar. Eu só vim mesmo mostrar a dica pra vocês, que vocês podem usar, fazer, que vai ficar legal, tá? É uma dica, é uma super dica, tá? Então, vocês usam aí amaciante ou o que vocês tiverem. Outra dica que eu fiz, eu já tô fazendo, testando tudo que deu certo, tá? Eu testei o desinfetante, pode usar que vai dar certo, eu vou usar ele agora. Mas outra dica que vocês também podem usar é esses multiuso, qualquer marca, independente. Eu tenho esse Uau Flores aqui, que ele é bem cheiroso. Então, você também pode colocar um tanto ali. Gente, não tem assim quantidade. É o tanto que vocês acharem que devem colocar, tá? Não tem uma receita assim. Você pode colocar um tanto. Coloca um tanto que vocês acharem. Então, com multiuso também, esse super cheiroso dá certo. Quando você dá descarga, o cheiro também sobe. Aqui também, ó, vocês podem colocar, ó, esse omo é muito cheiroso. Gente, é o tanto que vocês quiserem, tá? Cada caixa aí eche de mais água, ó. Só isso, gente. O teste é só esse. Essa dica é muito básica. Depois, o que vocês têm que fazer? Só tampar seu vaso, né? E aí, deixar pra próxima descarga. Então, toda hora que alguém vir usar seu banheiro, sua descarga vai estar cheirosa, limpinha, né? Coloquei minha boneca aqui de volta. E seu banheiro vai estar sempre cheirosinho, ok, meus amores? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês gostem do vídeo. Pra mim, testando essas dicaszinhas aqui. Que é uma dica muito rápida, tá? E maravilhosa. Não tinha como eu não trazer pro meu canal. Ok, meus amores? Então, é isso. Um grande beijo a todos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.